Aí galera, vê se você já viu um Boca Mole repetir, ó. Vem aí galera. Vê se você já viu um Boca Mole repetir com o boi aí, ó. E isso é porque o do mato veio aqui pegar ele, hein. Minha mais nova aquisição. Isso porque chegou outro aqui e o pau quebrou do mato, hein. Eu nunca vi também, não. Repetir assim naquela tiga, eu nunca vi também, ó. Primeira vez. Eu levo em reunir aqui para sair com o casal. É! Eu levo em reunir aqui para sair com o casal. Obrigado.